Na Manda, essa terça-feira, dia 4 de maio, estamos aqui na Câmara Municipal de Palmas com o vereador Eudes Assis, que estará apresentando um projeto de lei e também vários requerimentos. Vereador, o senhor pode explicar para a gente, para a população palmense que nos assiste nesse momento, a importância desse projeto de lei e também dos requerimentos que serão apresentados hoje aqui na Casa de Leis? Alessandro, hoje nós estamos apresentando aqui na sessão seis requerimentos e um projeto de lei. Eu estou apresentando um projeto de lei para se tornar obrigatório que nós temos obras paradas em Palmas, e isso acontece no país inteiro, tem obra aí que tem três, tem quatro, tem cinco anos, e a sociedade, a população, ela não sabe o porquê que essa obra está parada, e nós não temos a informação. E nesse projeto de lei, o poder público, ele vai ter a obrigatoriedade de colocar a placa e explicando para a sociedade o porquê que aquela obra está parada, se foi desvio de recursos, se foi falta de verba, o que aconteceu, e se tem alguém que foi irresponsável por essa obra estar parada. Estamos também apresentando o projeto de lei da revitalização da Praia da Graciosa. A Praia da Graciosa, ela é uma praia que é o cartão postal da nossa cidade, e um dos pontos fortes do turismo, e nós já temos que começar a pensar essa retomada desse setor tão importante que é o setor do turismo. E a Praia da Graciosa é esse portal que todos que chegam na cidade visitam a Praia da Graciosa para ir lá tomar água de coco, para tomar um suco, comer um peixe. Estamos também apresentando um outro requerimento, que é a reforma do alambrado e a melhoria do Parque César Mar, que é o parque onde recebe a família, que faz a caminhada, onde a pessoa se exercita, e nós vamos precisar muito dessa retomada, desse pós-pandemia, porque acredito que a vacina está chegando, e nós temos caído os números, e tem vários outros requerimentos, como roçagem, troca de iluminação, de melhoria para a nossa cidade. Então, são esses os projetos mais importantes que eu apresento hoje. Vereador, para fechar, como o senhor avalia, o senhor aqui na Câmara Municipal, o senhor avalia as ações desempenhadas pela gestão da Prefeita Cíntia Ribeiro? Alessandro, eu avalio como positiva. A Prefeita Cíntia, ela tem demonstrado coragem, determinação e muita serenidade num momento tão difícil, por ser humano, que nós estamos vivendo nesse país e no mundo inteiro. E a Prefeita Cíntia, ela tem tomado posições, muitas das vezes, posições que dão até desgaste, mas que salva vida. Eu estou junto com ela dentro dessas ações, estou aqui para dar o apoio necessário, sou do bloco partidário dela e fomos eleitos juntos dentro do PSDB. Eu parabenizo ela pela coragem que ela tem tido e de tomar decisões, decisões acertadas, sem ser decisões politiqueiras, que tem dado errado no país inteiro e custou muitas vidas por essas decisões. E a Prefeita Cíntia tem tomado decisões acertadas, sérias, pode vir um desgasto, mas ela tem concebido um bom êxodo e hoje é o sinal do que nós temos hoje na nossa cidade, a queda da contaminação devido às decisões que foram tomadas. Falamos com o vereador Eudes Assis, aqui na Câmara do Espórito de Palmas.